Bom dia a você, que a bondade e a misericórdia do Deus vivo, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que as ricas consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, da sua família, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Eu sou o Bispo Ederson Vieira e graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez estou aqui junto com você para buscar a presença de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que têm me acompanhado todos os dias aqui nesse canal. E para você que me ouve, pela primeira vez eu quero aqui desejar a você um bem-vindo. Amém? Graças a Deus, nós vamos, nesse dia de hoje, estar começando uma poderosa campanha, a forte campanha da salvação. Você sabia que esse propósito agrada muito ao coração de Deus? Quando a gente faz uma campanha especialmente para a salvação de outras pessoas, a gente está investindo naquilo que é eterno, na alma do homem que é eterna. Você sabia que dentro de você, que dentro dos seus entes queridos, dos seus familiares, dos seus amigos e vizinhos, há uma alma que precisa ser salva? E nós devemos se unir em oração para que eles sejam salvos, para que cada um de nós venhamos ser alcançados por Deus, para que possamos ser participantes do recurso da sua graça, a fim de alcançarmos o perdão de todos os nossos pecados. Porque os nossos pecados nos condenam ao fogo do inferno. E só pode ser absorvido da condenação do pecado aqueles que se arrependem, aqueles que entregam a sua vida de Jesus, aqueles que se convertem nos seus maus caminhos de coração. Então, eu quero convidar você, homem de fé, mulher de fé, para estar fazendo comigo esse propósito. Será sete dias consecutivos, sempre às seis horas da manhã. Amém? Eu queria muito que você dedicasse esse tempo de oração a Deus em favor da libertação e da salvação dos seus familiares, dos seus entes queridos. Essa campanha, ela é muito forte para curas e libertações divinas. Ela trata corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz assim aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19, dizendo Então, é necessário um arrependimento do coração. É necessário um arrependimento do mais profundo da alma. E isso deve acontecer comigo, com você, com aqueles que estão à nossa volta. E para que isso aconteça, nós precisamos se humilhar à presença de Deus. Precisamos orar para que Deus venha trabalhar em nossos corações, no coração dos nossos familiares, do nosso próximo, das pessoas que a gente ama, convencendo a cada um de nós, a cada um deles, do pecado, da justiça e do juízo. Eu, como servo de Deus, meu dever, a minha obrigação é anunciar a salvação, falar para as pessoas se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos. Agora, a obra da persuasão, a obra de convencer do pecado, da justiça e do juízo, essa obra é o Espírito Santo que em paz. Então, nós vamos orar para que o Espírito Santo venha trabalhar no coração daquela pessoa que é difícil, daquela pessoa que tem um coração duro, que não quer receber a palavra de Deus, que não quer aceitar os conselhos de pé. Você sabia que Satanás endurece o coração dos homens para que os homens não venham receber a palavra? Então, para que isso seja quebrado e lançado por terra, nós precisamos se levantar em oração. Eu quero dizer para a senhora, minha amiga, meu amigo, que Deus vai agir no coração do seu esposo. Meu amigo, o Senhor vai agir no coração da sua esposa, dos seus filhos, dos seus familiares. Eu creio que vai acontecer na sua vida como aconteceu na família do carcereiro. Você lembra daquele terremoto que aconteceu no cárcere, quando Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor? Eu creio que Deus também vai promover um terremoto para alcançar a sua família, o seu povo, a sua parentela, assim como ele alcançou a família do carcereiro. A Bíblia diz, Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Amém? Eu quero que lê um versículo que eu gosto muito de ler todas as vezes que eu faço essa campanha, esse propósito. Esse versículo se encontra aqui em Salmos 50, versos de número 14. Olha o que diz essa linda e maravilhosa palavra. Nós vamos estar invocando a Deus, buscando ao Senhor esses sete dias, em uma só fé, em um só propósito, em um só Espírito e Deus, aleluias, vai nos atender. O Senhor vai nos atender. Porque esse Deus é um Deus clemente, é um Deus que se compadece, é um Deus misericordioso, que usa de misericórdia para com as suas ovelhas, para com os seus pequeninos, que clama a Ele em Espírito e em verdade. Minha irmã, quando a senhora olha para a sua casa, para a sua família, a senhora não vê perspectiva de salvação para o seu povo, me revela o Espírito Santo. Mas olha, Deus manda dizer assim para a senhora, não desista de buscar pela sua família, em favor dos seus filhos, dos seus familiares, a salvação da sua casa. A senhora vai ter a felicidade de dizer, como falou Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso vai acontecer na sua vida, na vida dos seus familiares, dos seus filhos. O Senhor me revela que quando a senhora olha para a situação, a senhora não vê perspectiva nenhuma de salvação para os seus. Mas olha, existe salvação na sua família. Para você, minha irmã, que enfrenta conflitos no seu casamento, existe salvação para o seu casamento. O salvador do seu casamento é Jesus Cristo. O salvador da sua família, dos seus entes queridos, é Jesus Cristo. Então vamos ser firmes nessa campanha. Vamos ser firmes nessa oração, porque, olha, Deus é fiel. O Senhor é maravilhoso. Aleluias. O Senhor é um Deus glorioso na vida daqueles que clamam a Ele, na vida daqueles que buscam a Ele em verdade. Os seus olhos, escuta isso, minha irmã, os seus olhos, vai contemplar as bênçãos e dádivas do Senhor, alcançando sua casa, sua família. Eu quero ler o tema da campanha. O tema da campanha se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo de número 3, amém? Que diz assim, porque Deus, aleluias, amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo revela o amor de Deus para conosco. O amor de Deus para com o ser humano, para com a raça humana. Então, olha, vamos desfrutar desse amor. Vamos, pela fé, tomar posse desse amor. porque, olha, o Senhor tem sido longânimo para conosco e Ele tem estendido esse amor de geração em geração. Porque Deus não quer que os seus pequeninos se percam. Deus não quer que os homens se percam. Porque os homens foram feitos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Você sabia que Deus não criou a perdição para o homem? Deus não criou um inferno para o homem. O lago de fogo não é para o homem, mas sim para Satanás e os seus demônios. Os homens estão indo para lá porque eles querem ir, porque eles estão rejeitando a salvação do Senhor. Então, olha, vamos fazer comigo essa campanha. Vamos ficar afim. Será sete dias. Sete dias de intensa música. e eu creio que Deus vai nos abençoar. Amém? O propósito de Deus é para alcançar toda a sua casa e família. Amém? Eu peço para você preparar o seu copo com água. Já, já a gente vai consagrar. Amém? Eu vou estar também agradecendo a Deus pelo dia de hoje. porque, olha, verdadeiramente o cuidado do Senhor tem sido sobre nós e vamos buscar. Vamos buscar. Vamos usar a nossa fé. E eu creio que o Senhor vai salvar. Eu creio que o Senhor vai agir na vida de muitas pessoas. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Meu Pai, nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos pelo dia de hoje, pelo nosso deitar e levantar. Te agradecemos pelo ar que respiramos, te louvamos pelo dom da vida. Ó Deus Altíssimo, ó Deus Todo-Poderoso, através da minha fé em Cristo, meu Pai, através da minha fé no Senhor, meu Deus, juntamente com as Suas ovelhas e pequeninas, juntamente com as Suas ovelhas e pequeninos, eu consagro, meu Deus, eu ofereço meu Pai a Ti, meu Rei, esse dia de hoje, para que esse dia, meu Deus, seja um dia de vitória, de milagres, de livramentos, para que esse dia seja um dia de portas abertas, um dia de curas divinas, libertações e salvação, porque a Sua Palavra diz e declara que o Filho de Deus, que o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido, salva essa casa, salva essa família, meu Deus, salva este homem e esta mulher, salva, meu Deus, esta ovelha, Senhor, e trabalha, ó Rei da Glória, na vida de todos, age, meu Pai, na vida de todos, conforme a Sua boa, conforme a Sua perfeita e agradável vontade, meu Deus, nós esperamos o Senhor, esperamos nas Suas promessas, nas Suas infinitas misericórdias, porque, meu Pai, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ó Deus, nesse dia, ó Senhor, nós abrimos e consagramos e oferecemos a Ti o primeiro dia desse propósito para a salvação, para a libertação, para curas divinas, meu Deus, porque o propósito do Senhor é perdoar pecados, o propósito do Senhor para a raça humana, meu Deus, é manifestar a Sua misericórdia, a Sua bondade, o propósito do Senhor para a raça humana, meu Deus, é a salvação, meu Pai, ó Deus, que trabalha, ó Deus, que age, ó Deus, que opera, ó Deus, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti espera, nas Tuas mãos, meu Pai, meu Deus, a força e poder, nas Tuas mãos, meu Pai, meu Deus, a favor e misericórdia, ó Rei da glória, ó Senhor dos exércitos, ó Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, lança por terra todo espírito maligno, todo espírito perverso que tem lutado contra essa casa, contra essa família e tem lutado para destruir, meu Deus, a vida desse homem e dessa mulher, lança por terra esse espírito maligno que tem semeado a discórdia, a confusão dentro deste lar e traga a paz para esta família, traga a consolação, meu Deus, traga, Senhor, o alívio, o refrigério, venha, Senhor, libertando dos vícios, venha livrando das amarras, das maldições, meu Deus, alcança, Senhor, alcança, meu Pai, as suas ovelhas, alcança, do que mandará, vá, sebe, andará, vai, faça isso, bebe, andará, vá, sui, ó Deus, alcança, ó Deus, opera, trabalha, realiza as tuas obras, Senhor, realiza os teus feitos, ó Rei da Glória, ó Todo-Poderoso, ó Deus Altíssimo, faça isso, meu Pai, faça isso, meu Deus, porque para ti, Senhor, nada, absolutamente nada, é impossível, ó Jesus Cristo de Nazaré, Galileu das Nações, Deus que percorre a terra, o globo terrestre, contempla com os teus olhos, que tudo vê, meu Deus, as dificuldades deste homem, desta mulher, ó Deus, venha salvando, esse casamento, esse relacionamento, venha salvando, essa alma aflita, angustiada, oprimida, e sobrecarregada, meu Deus, o Senhor Jesus lançou um convite, para a salvação, dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados, e oprimidos, e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, isso, meu Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, meu Pai, tenha misericórdia, meu Deus, de Kama, Nara Vassébia, Nara Vassébia, manifesta o recurso da graça, Podericlou, Manébia, Nara Vassébia, tenha compaixão e piedade, meu Senhor, por e calabastê, tenha misericórdia, dessa alma aflita e desesperada, Jeová Jirê, alcança os prisioneiros, os presidiários, as presidiárias, os menores infratores, alcança, meu Deus, a todos aqueles, que estão perdidos, nesse mundo tenebroso, venha alcançar, Senhor, venha salvar, meu Pai, venha manifestar, tua misericórdia, venha manifestar, tua bondade, meu Deus, teu favor, o recurso da sua graça, meu Pai, faça isso, ó Todo-Poderoso, faça isso, ó Deus eterno, ó Deus bom, que trabalha, para o nosso bem, alcança, meu Pai, alcança, meu Deus, favoreça, os teus pequeninos, favoreça, meu Deus, as tuas ovelhas, venha favorecer, venha cumprir, na vida de todos, a sua boa palavra, salva cada membro, desta família, que essa mulher, que esse homem, que esse varão, possa confessar, dizendo, eu e a minha casa, servimos ao Senhor, assim como confessou, Josué, o teu servo, o teu escolhido, ó Deus, todo poderoso, abençoe o dia, de cada trabalhador, de cada empresário, de cada agricultor, de cada pecuarista, seja a tua bênção, sobre todos, seja a tua paz, sobre todos, e dê a todos, a vitória, o auxílio, desde o alto céus, meu Pai, desde o alto céus, meu Deus, nas tuas mãos, a força e o poder, nas tuas mãos, a favor e misericórdia, nas tuas mãos, a graça e paz, venha nos fazer vencer, venha meu Pai, nos fazer prosperar, em todos os nossos caminhos, confirma o primeiro dia, desse propósito, dessa campanha, da poderosa campanha, da salvação, com salvação de almas, com libertações, de curas divinas, faça isso, meu Deus, porque o propósito, Senhor, é a salvação, que o teu Espírito Santo, venha trabalhar, na vida daqueles, que estão perdidos, convencendo, do pecado, da justiça, e do juízo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, aquele que vive, reina para todos sempre, amém, Jesus, abençoa o nosso dia, seja a tua paz, nesse lar, nessa casa, seja a tua consolação, o teu favor, e a tua misericórdia, sobre a vida, de todos aqueles, que me ouvem agora, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, vamos consagrar a nossa água, amém, meu Deus, eu consagro o copo com água, consagro a peça de roupa, para curas divinas, para libertações, total e completa, no corpo, na alma, e no Espírito, meu Pai, age na vida de todos, meu Deus, opera, na vida de todos, manifestando a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, aonde, meu Deus, chegar-me a oração, e a voz das minhas palavras, que o Senhor venha salvar, que o Senhor, venha libertar, que o Senhor, venha trabalhar, para o bem daqueles, que a gente espera, meu Deus, nós confiamos no Senhor, confiamos na tua palavra, e na força do seu poder, abençoa a todos, abre portas e caminhos, dignifica, esta pessoa, que segura esse currículo, essa carteira da mão, com a oportunidade de emprego, seja tua bênção, sobre todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles, que clamam ao Senhor, percorra o teu Espírito, a terra, salvando, alcançando, transformando, libertando, curando, convencendo, do pecado, da justiça e do juízo, para a salvação, daqueles que estão perdidos, porque a tua palavra, diz que o Senhor veio salvar, e buscar o que se havia perdido, meu Pai, muito obrigado, por ouvir, as nossas humildes orações, te agradecemos, de todo o nosso coração, em um nome, de Jesus Cristo, aquele que vive, reina para todo o sempre, amém Jesus, e graças a Deus, para você que, orou comigo até aqui, beba da água consagrada, no nome de Jesus, amém? graças a Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia, olha, eu quero agradecer, cada um de vocês, pela perseverança, pela persistência, em buscar a Deus, juntamente comigo, e tenho certeza, que nós vamos vencer, nós vamos ter testemunhos, de vitória, para apontar, amém? eu quero agradecer, a todos, que me acompanham, que me assistem, nesse canal, paz e graças a você, até a próxima oportunidade, até o próximo, momento de fé,